Alô, Brasil! Está começando mais um Vida no Sul. Estamos em Candiota, região da campanha, extremo sul do Brasil, para acompanhar esta grande festa que está sendo realizada em comemoração aos 22 anos de Candiota, deste belo município. E, é claro, a boa música com os talentos desta região. Fiquem com a gente. Vida no Sul começa com o patrocínio da Caixa, Prefeitura Municipal, Ministério da Cultura, Governo Federal. Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul Esses campos só fazem pensar no quanto é bom viver aqui. Os cavalos correm nessas bandas leves, soltos como os seus. Tuas rendas fazem que eu me renda, a essas milongas que eu vi. Dessa terra brota o amor profundo, e a semente vem de Deus. Dessa terra brota o amor profundo, e a semente vem de Deus. Dessa terra brota o amor profundo, e a semente vem de Deus. Mas o tempo passa lenta em cantos do Brasil. Canto ao Brasil e não conhecei. Canto ao Brasil e um canto cê. Canto ao Brasil e um canto cê. Dessa terra brota o amor profundo, e a semente vem de Deus. Canto ao Brasil e um canto cê. Dessa terra brota o amor profundo, e a semente vem de Deus. Candiota é um dos municípios que mais cresce na metade sul do Rio Grande. E este município investe na força da riqueza, mas investe também em cultura. Aqui, inclusive, acontece um grande festival de música nativista, onde revelou esse talento que está aqui no palco do nosso programa. E vai cantar com a sua bela voz, acompanhado do Luiz França. Com vocês, Jackson Barreto! Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba e chame desse Queria boinas alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar a pôr as vacas Do meu petiço sorrer Hei de ter uma tabuada E meu livro queres ver Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Agora, junto aí! Quero gaitas De oito baixos Pra ver o rosto que sai Botafete, uno, alegrete Esfora, suibir o cais Penso vermelho e guaiaca Combradas lá no Uruguai E pra que digam quando eu passe Saiu igualzito ao pai E ele é cor de orar E ele é cor de orar E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Do meu rancho onde eu nasci E me desperte não, Senhor Do meu sonho de guri Irelambo já permita Que eu nunca saia daqui Irelambo já permita Que eu nunca saia daqui Irelambo já permita Que eu nunca saia Daqui Está aqui no palco do Vida no Sul Ele que faz parte da Secretaria de Cultura Do município de Candiota Gil Deison Gil Fala pro povo brasileiro O que é Candiota? Quem é Candiota? Boa tarde a todos A gente tem o orgulho De morar numa cidade Que tem a raiz Em cima de um fato histórico Batalha do Ceival E isso nos orgulha muito Sermos gaúchos Naturalmente como todos os gaúchos Aqui em Candiota a gente tem Ainda mais Esse item Para contemplar o nosso gauchismo Mas Candiota é conhecida Pela geração de energia Pelo polo do carvão Mas é também Um polo de outras Várias áreas Que a gente consegue notar Que vem se destacando Não só no cenário do Rio Grande do Sul Como no cenário do Brasil Um exemplo que a gente pode ver Que está latente É o nosso cenário cultural Candiota tem se destacado Na região E no estado Com grandes eventos Com grandes atividades culturais E evidenciado muito O nosso município Também dessa forma Valeu Gil Deison Da Secretaria da Cultura De Candiota Acompanhe agora Nesta matéria O que foi O que é Esta grande festa Aqui No município de Candiota O último e mais importante ato Da Revolução Farropilha Se deu na região Do Pampa Gaúcho Nos campos do Ceival Hoje em município de Candiota Foi ali que Em 11 de setembro de 1836 Antônio de Souza Neto Proclamou a República Rio Grandense Ao final da famosa Batalha do Ceival Na realidade Os farrapos Os farrapos Tinha minoria Nesse dia Nessa batalha E só conseguiram Ganhar essa batalha Por quê? Porque uma lança Ou um tiro Mas provavelmente uma lança Tinha cortado a cabeçada Do freio do cavalo Tavares Fez com que o cavalo fugisse Que era o comandante Quando os outros Viram o comandante fugindo É lógico Que se dispersaram Achando que ele estava fugindo Só que não era Até que se reorganizassem As forças Do Antônio de Souza Neto Conseguiram penetrar Naquele meio E conseguiram Com facilidade Ganhar essa batalha Claro que foi um fato inusitado Se não fosse isso Provavelmente O império teria ganhado Essa batalha Emancipada em 1992 Candiota vem desde então Se destacando em diversas áreas Economicamente O município tem como base A extração do carvão E geração de energia Através das empresas CRM E CGTE Respectivamente Estes dois polos econômicos São os maiores geradores De renda do município E responsáveis Por colocar seus Cerca de 10 mil habitantes Entre as maiores rendas Per cápitas do estado Essa jazida de Candiota Ela transcende as fronteiras Do município de Candiota E transcende mesmo As fronteiras da região Da metade sul do Rio Grande Porque ela é muito importante Para o estado do Rio Grande do Sul E para o Brasil Tendo em vista A geração térmica a carvão O Brasil em algum momento Terá que fazer uma opção E essa opção Ela é inevitável Porque o Brasil precisa crescer E para crescer Precisa de energia E o Brasil tem Na região de Candiota Uma jazida capaz De produzir energia Para não só Estabelecer O Rio Grande do Sul Como um gerador de energia E Alto o suficiente Como também exportar Essa energia Para o resto do Brasil Entretanto Há outras potencialidades Além das carboníferas A base nossa É a geração de energia No entanto Nos últimos anos Nós iremos diversificando A base da Economia Entrou a vitivinicultura Nós temos aí Três vinícolas Já instaladas E agora Estamos trabalhando Com os pequenos Produtores rurais Que também utilizem A vitivinicultura Que é a produção de vinhos Nós temos um clima Muito favorável Paralelo 30 E 31 É o que permite Melhores vinhos Do mundo Desde então Também estamos trabalhando Com os olivais Produção De oliveiras 100 hectares Já plantados Será uma nova matriz Produtiva Nós temos aqui também Muito forte A economia Das famílias assentadas São 32 assentamentos 800 famílias De agricultores Assentados Que produzem A celeiteira Que é muito forte Nesses assentamentos A produção de sementes De hortaliças Através da Bionatur Hoje Ela é uma produção Ela é uma produção Que além de todo o Brasil Onde é plantada Ela é exportada Essa semente de hortaliças Para cinco países Então passa a ser Uma atividade Muito importante Porque é um alimento Saudável Pois esse projeto É de produção agroecológica O que tem de mais sustentável No mundo Tem toda uma parte De assistência técnica Há um reconhecimento Nacional e internacional Desse projeto O município está avançando E estamos buscando Diversificar a produção Para que a gente possa Então ter geração De novos empregos No meio urbano Melhorar a qualidade de vida Daquelas pessoas Que moram no meio rural Além disso Nós temos Fazendo um trabalho forte No meio rural Nessa questão aí De Açudagem De criação De Uma infraestrutura Para os agricultores Poderem ter água Armazenada Para trabalhar Com irrigação A gente tem Uma dificuldade Muito grande De ter água Armazenada Nas propriedades Eram tudo Grandes fazendas Aqui Quando foram repartidas As áreas Muitas famílias Ficaram Numa situação De não ter água Nas propriedades E nós estamos Na nossa administração Trabalhando No sentido Para que todas As famílias Tenham No seu lote Água suficiente Para uso Para os animais E também Para usar Para irrigação Em razão da fibra Deste povo Em apenas 22 anos De emancipação Candidata Capitaneia O desenvolvimento Da região Com diversificação Trabalho E investimento As mãos frias Para todo o Brasil A nossa poetisa Júlia Azambuja Ali nasceria e viveira Na velha estância Da cruz Filha de quem? Não sabia História velha Corria de uns amores Proibidos Entre o patrão E uma negra Que certa vez Se enforcara Numa manhã De tormento Deixando Deixando fama De linda Mas a lenda De um cambicho Que quase Perde o senhor Ali nascer E viveira Na velha estância Da cruz Branca demais Para ser negra Parda demais Para ser branca Envejada Na cozinha Pelas criolas E chinas Lidadeiras De fogão Tanto assim Que o mate doce Nunca chegava Para ela Quando corria Na volta Passando de mão Em mão E dona branca A madrinha Que de raro Em raro vinha Ali na estância Da cruz Nem mesmo A mão Lhe estendia Se humildezinha Pedia Que lhe botasse A benção Que diferença Que havia Entre o jeito Da madrinha E a maneira Do patrão Bom patrão É bonito Aquele bigode branco Caindo ao longo Da boca Que nem na sanga Do açude Dois galhos De um só chorão Nosso senhor Que lhe ajude Por ser tão bom Meu patrão Ali Nascera E viver Era o seu mundo A estância A casa branca Os galpões A sanga Que se perdia Na lonjura Da distância O pasto Pura forquilha O açude A várdia Os capões Mas a lei E que eu viria De certo A cidade grande De casario Ajojado Que nem Tambeiro Em carreta Esta cidade De sonhos Que jamais Conheceria Porque seu mundo Era a estância O mundão Que ela gostava Por conhecê-lo Tão bem Gostava Assim E que tanto Malgrado A inveja Das negras Malgrado O olhar Da madrinha Que a devassava E feria Como um punhal De silêncio Ali Nascera E vivera Quanto tempo Quantos anos Entre 15 E 17 Tinha certeza Segunda Os peitos De ele pulavam Atrevidaços E duros Como dois Frutos maduros Guardando Sume do sol E a graça Serene Virgem Do andar De cor Se potranca Da curva Esquiva Da anca Bolhando Ao tranco Do passo E disso Quanta não Dera Não for Olhar Diferente Doído Como um Laçaço Com que a madrinha Medira Do pé Descalço A cabeça Só então Se apercebera Da lenta É firme Mudança Tão moça Feita E tão Linda Mas dentro De si Ainda Mesma Antiga As As Comemorações Alusivas Aos 22 Anos De emancipação Do capital Nacional Do carvão Ocuparam 30 dias De atividades As festividades Envolveram As mais diversas Manifestações Culturais Artísticas E esportivas Que homenagearam E relembraram A luta Pela emancipação Do município Há 22 anos Atrás A candidata Foi buscar Um documento Igual a esse Para a emancipação Dela Então a gente Está comemorando 22 anos Vemos buscar O mesmo documento E entregar em mãos Ao prefeito Preparado pela Secretaria de Cultura E por diversos Órgãos e entidades A agenda de comemorações Teve ainda a Feira Da Mulher Empreendedora Que reúne e incentiva As mulheres locais Para o trabalho e renda A gente trouxe Alguns alimentos Para vender na feira Risoles Simpadinha A gente tem um grupo De mulheres Do Ceival Construindo sonho Através da prefeitura Artesanato Tudo um pouquinho A gente faz Para poder Digo É a renda Da gente também Isso dá muita renda E a gente Prontificando E a gente sempre dá Melhores trabalhos Para a comunidade Para a família Isso faz muita coisa As invernadas artísticas Dos CTGs locais Mostraram suas coreografias E também não faltaram Atrações para as crianças As atividades comemorativas Também tiveram a presença Do programa Vida no Sul Que reuniu diversos artistas E é veiculado Para todo o Brasil Candiota É uma cidade bela Sem violência Tem bastante emprego Uma cidade boa De Cidade de paz Boa de viver Vida no Sul Saudação de paz e bem A vocês que nos acolhem Em sua residência Num curso de gestão De que participei Há umas semanas atrás O assessor O assessor nos fez Refletir Dizendo que A nossa marca Perante os outros São os nossos defeitos Contudo O que nos dignifica São as virtudes Quanta alegria Sentimos Ou causamos Pelo jeito E a maneira De lidar E de tratar Com as pessoas Seja crianças Jovens Adultos Ou idosos O seráfico pai Sob as virtudes Nos recomenda Salve Rainha Sabedoria O Senhor Te guarde Por tua Santa irmã A pura Simplicidade Senhora Santa Caridade O Senhor Te guarde Por tua Santa irmã A obediência Santíssimas Virtudes Todas Guarde-vos O Senhor De quem Procedeis E vindes A nós A virtude É sempre aquilo Que leva A gente A praticar o bem Fazer o bem No mundo de hoje E é importante A gente observar Assim que virtude É uma tarefa Que nós vamos Desenvolvendo aos poucos Nós vamos Trabalhando Aos poucos Não é algo Que a gente Ganha pronto Como se nós Fossemos assim Lá no supermercado Pegamos um produto Compramos esse produto Abrimos esse produto E consumimos o produto E pronto Estamos assim Com a virtude Nós precisamos Nos trabalhar Isso interiormente Se nós olharmos Ao nosso redor Nossa realidade Nós vamos ver Assim que nós Precisamos de fato Pessoas que vivam E que praticam Transmitem-nos Verdadeiramente As virtudes Os valores Para transformarmos Esse mundo Precisamos de pessoas Que vivam a justiça Que vivam a solidariedade A fraternidade O respeito ao outro Que sejam transmissoras Da esperança E sejam testemunhas Da fé Para as pessoas Da fé Para o mundo Paz e bem Muitos discos Gravados DVDs Muito sucesso Pelo Rio Grande E o Brasil Afora Com a sua música Alegre Sua irreverência Uma animação Para ninguém Botar defeito Vem mais uma vez Para o palco Do Vida no Sul Com vocês A grande banda Cheguri Bora dançar Candiota Não vá Não vá Não vá Porque o tempo Tá medonho Olha o tempo Tá pra chuva Tu não pode te molhar Vem aqui junto comigo Pois eu posso te cuidar Olha o tempo Tá pra chuva Tu não pode te molhar Vem aqui junto comigo Pois eu posso te cuidar Não vá Não vá Tá mandado em Santo Antônio Não vá Não vá Porque o tempo Tá medonho Até o prefeito Na sala Não vá Não vá Pra banda de Santo Antônio Não vá Não vá Porque o tempo Tá medonho Os delegos Já estão prontos Para te aconchegar Venha de pressa Gori Que eu estou A te esperar Os delegos Já estão prontos Para te aconchegar Venha de pressa Gori Que eu estou A te esperar Não vá Não vá Das banda de Santo Antônio Não vá Não vá Não vá Porque o tempo Tá medonho Bora aí Bora Você chega É isso aí Vai mais aqui É o Cris É o Cris É o Cris Aí o Cris É 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 o Cris Tchau É o Cris É o Cris É o Cris Fui só nessa prazendinha Meu bem Eu vou voltar Nessas horas Fico louco Dá vontade de brincar Fui só nessa prazendinha Meu bem Eu vou voltar Nessas horas Fico louco Dá vontade de brincar Quando eu voltar, vou fazer bem compromisso Uma canção que descanse o teu sorriso Eu vou cantar, pois assim o meu sentimento Depois de tudo isso, vou vestir o desencarnamento No programa de hoje, nós podemos ver o potencial, a força que tem o município de Candiota E o que o povo daqui, junto ao poder público Estão fazendo para que Candiota seja uma referência No crescimento, no desenvolvimento Mas nada disso seria possível se não fosse a participação O esforço e o trabalho de todos e todas Vida no Sul fica por aqui Mas nós queremos voltar em breve Para mostrar mais coisas boas deste município Sempre com o patrocínio da Caixa E agora com a Prefeitura Municipal Ministério da Cultura, Governo Federal Realização, Instituto Cultural Padre Josinho Vá! Não vai dar baile, se dança, se espia o dia nascendo Sempre se acha parceria Pra se espiar se não tá chovendo Só que os olhos das madrinhas De longe dá pra laçar Sobrevoando a pista inteira Fiscalizando o lugar Fiscalizando o lugar Só no quadro da padrinha De longe dá pra laçar Sobrevoando a pista inteira Fiscalizando o lugar Fiscalizando o lugar Fiscalizando o lugar O que é isso?